Olá amigo, olá amiga, no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto, você nos acompanhando aí pelo 514 ou 21.5 ou até mesmo no canal do youtuber. Muito boa tarde, muito bom dia, boa tarde, boa noite, esse horário que você vai me assistir aí nas reprises do programa do Papo Aberto e como você sabe, como a própria nomenclatura já diz, o papo é aberto, então a gente não faz nenhuma restrição, sensacionalismo aqui no programa, desde que as pessoas possam se expressar e a gente possa explorar os temas que a gente traz aqui e debate. O último programa que eu tive foi falando sobre a questão do processo eleitoral, marketing de campanha, eu trouxe aqui o Tadeu Paim, que é o procurador da Casa Legislativa de Angra dos Reis, trouxe também um cara marqueteiro de ponta aqui, Caio Flores, tive a oportunidade hoje de conhecer a mãe dele, uma pessoa simpaticíssima, um forte abraço lá para toda a equipe lá da Secretaria da Câmara Municipal de Angra dos Reis, um abraço para todas as secretarias, todos os vereadores, agradecer o presidente da Casa Legislativa, o Rubim Metalúrgico, pelo apoio, pelas ações que tem feito aqui na Câmara Municipal e principalmente pela TV Câmara e, claro, a Secretaria de Comunicação. Agradecer também o Fernando Pinheiro, nosso secretário, o Nandinho, um forte abraço, Nandinho. Bom, você não está vendo daí, mas na hora que ampliar você vai ver. Isso aqui é o cinturão do The Conqueror Fight, é o que rolou no final de semana, eu tive a oportunidade de lutar e ganhar, é mentira, quem falou isso é mentira, tá bom? Queria fazer uma luta aí com o meu amigo Oswaldo, que está ali, eu quero agradecer a ele, o Oswaldo está ali no suíte, falei, Oswaldo, uma hora dessas nós vamos lutar, eu e você, entendeu? Vai ser um fiasco. Se o Du Bambam durou menos de um minuto, o nosso vai durar menos de dez segundos. Mas eu vou deixar aqui, eu vou conversar com o Marco Peruano, que lutou nesse final de semana e foi aí o grande, o The Conqueror Fight, foi o grande campeão do evento no estilo MMA, UFC, aquela coisa toda. Marco Peruano, que eu já conheço há muito tempo, ele tinha 13 anos, estou ficando velho nessa história, vai fazer 20? Ele tinha 13 anos, eu iniciei no jiu-jitsu e ele, você vai fazer 20? Uau, é muito rápido, rapaz. Rapaz do céu, né cara? Eu iniciei no jiu-jitsu, Marco Peruano tinha 13 anos, me batia, mas me batia. Isso era um covarde, gente, isso humilhava a gente, até me emociono quando eu falo essas coisas, entendeu? Isso não tinha o estatuto do idoso. Humilhando, humilhando a gente. Eu tinha 13 anos nessa história, tá? 13 anos. E eu procurei, na verdade, judô. Era para fazer um negócio assim, quase que eu tivesse que pagar alguém para fazer por mim, mas não tinha jeito. Falei, eu ia fazer judô. Aí judô só tinha para criança, fui fazer jiu-jitsu. E aí foi aquele aprendizado, né? Marco Peruano, muito bom recebê-lo aqui no programa. Igualmente, seu pastor, igualmente. Glória a Deus. Só tenho a agradecer aí por você ter me convidado aqui para o programa. Já faz, eu acho, a terceira vez. Você me levou aqui quando eu tinha 16 anos. E hoje já vai fazer 4 anos que eu venho aqui. Opa! 4 anos atrás você estava nesse programa. Estava nesse programa. E volta agora como campeão. E volta agora como campeão. Do The Conquer Files. Eu tinha prometido para o senhor que ia ganhar. Ah, foi! Ganhou um cinturão. Desde os 4 anos atrás eu falei, não, um cinturão é meu, eu vou dominar. Ele tinha 13 anos, gente. Esse garoto. Esse menino tinha 13 anos. Isso era rápido. A gente ia para um lado, ele estava no outro. Sempre foi dedicado. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção no Peruano e me fez, assim, não leva mal do que eu vou dizer aqui, não. Eu tenho idade para ser meu filho. Me apaixonar por esse garoto. É a humildade dele. Às vezes ele finalizava você, às vezes ele nem finalizava. Ah, não tem problema não. Isso não vai me fazer grande. O que vai me fazer grande é o que Deus tem para mim. Então, assim, isso era muito legal. Porque sempre foi assim. Agora ele está na igreja, mas sempre foi uma atitude bem humilde, né? Apoiou muito também na vida. Ah, demais. Jesus amado. Até de você. Você é de onde, Peruano? Eu sou de Ceará. Sou lá de Fortaleza, Ceará. Vim para cá com 13 anos. Foi quando, na época que eu conheci o senhor, vim eu, minha mãe e meu pai. Eu treino desde os meus oito anos lá no Ceará, né? Treino desde os oito anos lá no Ceará. Fomos tudo, treinando, sempre paguei a academia. E uma das coisas melhores que eu vi aqui, que foi um suporte imenso. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu parei de pagar a academia, entendeu? Eu vivi o meu sonho tendo que minha mãe e meu pai trabalhar para, tipo, sustentar os campeonatos e a academia e tal. Cheguei aqui, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que eu conheci. Foi você, Max Kelvin, Charlinho, todos, Coyotes, todo mundo. Porque graças ao pai, eu conheci eles e eles, tipo, me abraçaram como feito, entendeu? Você tinha um talento, tem um talento na questão de jogo de chão, de luta de chão, que é do jiu-jitsu. Sim. Mas você não quis seguir o rumo do jiu-jitsu, né? Você optou por não seguir. Assim, até luta e tudo, mas não é o que você quer. O que você sempre quis foi MMA, né? Foi, foi. Tem uns amigos meus, até o Jefferson Lourenço, ele foi para o lado do jiu-jitsu, agora ele está no trisão, quer dizer, se ele seguiu mais o lado do jiu-jitsu. Mas ele sempre fala, por que você não vai para o jiu-jitsu? Mano, é porque... Eu não sei, velho. Eu, antigamente, eu levava isso muito como um sonho. Entende? Como um sonho, assim. Só que aí, quando eu entrei, entreguei minha vida a Deus e eu vi que não é um sonho. Isso é meu... Como eu posso falar? É como se fosse o meu destino. É meu propósito na Terra. É o propósito que Deus me deu desde o vento da minha mãe. Eu comecei esse propósito com oito anos e fui saber que é propósito com dezenove. Quase vinte. Entendeu? Eu tive que passar por várias coisas falando que é sonho, que é o que eu quis. Não. É o que Deus sempre quis para mim. Por isso que muita gente falava e eu não entendi o porquê. Agora eu sei. É o propósito de Deus para a minha vida. E a única coisa perfeita que eu tenho. É o propósito dele. Entendeu? É Deus. Entende? E é isso. Mas não deixo de não gostar do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu é uma coisa... É a mãe, né? É a mãe da... É a mãe da arte marcial. Eu sou muito bom. Eu sou muito bem treinado pelo Mac. Nelsinho. Você conhece o Nelsinho? Sim. Nosso amigo. Nosso amigo, professor. Professor. E um ótimo mestre. Eu só tenho a agradecer muito a ele pelo jiu-jitsu que eu estou obtendo agora. Entendeu? O jiu-jitsu que eu estou obtendo agora é perfeito e ele está ajustando cada vez mais. Está deixando cada vez mais o diamante afiado. Isso é bom. Isso é importante. Isso é muito bom. Você vem do jiu-jitsu. Na verdade, você era do Ceará, mas no esporte você vem do jiu-jitsu. Isso para a gente começar aqui a construir a história do peruano. E aí, em que momento da sua vida você despertou para o MMA? Até então era o jiu-jitsu. Luta de chão. Aham. Em que momento da sua vida você despertou para o jiu-jitsu? Para o MMA? Desculpa, para o MMA. Claro. Como foi isso? É... Eu com 12 anos, cara. 12, 11 anos, né? Por aí. Nessa época. Ah, surgiu uma luta de MMA. Eu fiz, eu acho que se for muito, eu fiz uns 6 meses, eu acho, outro e pé, né? E surgiu essa oportunidade de lutar MMA. Aí, meio que... Falei com meu pai. Meu pai acordou. Minha mãe, do jeito que a senhora conhece minha mãe, ela ficou com muito medo, cara. Muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Não, não quero ver meu filho levando o soco na cara, que não sei o que, não sei o que lá. Só que eu fui, entendeu? Fui, fui lá, treinei muito e fui lutar. Lutei na categoria de 55kg. Foi a primeira vez que eu bati 55kg. Depois disso eu não bati mais. Depois eu cresci, bati... Já não dava mais. Não dava. Eu chegava bem perto. E... Primeira luta que eu fiz, ganhei, glória a Deus, e isso despertou. E depois não consegui parar de tentar lutar. Entendeu? E isso foi cada vez mais me alimentando. E eu cada vez mais indo. Entendeu? Você é um rapaz violento ou não? Não. Seu tranquilo. Eu amo a paz. A paz. É, a paz que Deus me deu é a coisa que eu tenho de mais... A hora que você quiser fazer um training, o Osvaldo tá aí. Eu posso ceder o Osvaldo pra você bater... É, bater no rapaz. O Osvaldo é o nosso editor cinegrafista. Ele é tudo aqui, né? É, bater no Osvaldo um pouco. Aí depois você diz como é que ficou o rosto do Osvaldo. A gente põe até a foto na... Eu vou pedir a edição. Ah tá, agora não tenho mais de velar não. Você vai... Não sou mais de velar, mas tá tudo bem. Eu vou preso. Eu vou pedir depois a edição, enquanto a gente estiver conversando aqui, pra colocar imagens do evento final de semana. Vou pedir o Marco Peroni pra mandar aí as imagens, pra gente ir colocando essas imagens e a gente ir acompanhando aqui durante a fala. Você, na verdade, ir acompanhando durante a nossa fala aqui. Você ganhou agora... Esse é o cinturão. Qual é a importância desse evento final de semana? O The Conqueror Fight. Né? Nesse final de semana. Olha que lindo, ó. Que bacana, hein? Meu Deus. Gente, muito top. É o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. Primeiro cinturãozinho meu. Jesus do céu. É meu nome, é de Deus, né? Olha que bacana. Deixa eu botar certo aqui, deixa eu botar aqui. Acho que é isso aqui. Pronto. Acho que é agora sim. Ah, sim. Agora... Ah, agora lá. Eu... Eu fico muito feliz quando ter a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa, porque acompanhei a sua luta, a sua busca por conquistas, e eu fico feliz quando olho pro menino de 20 anos que não tá perdido no mundo do tóxico, das drogas, ou então vivendo uma vida sem um propósito, como você muito bem colocou. Vou tomar emprestada essa palavra. Com vontade. E você coloca como um propósito na sua vida, e você coloca de forma muito humilde, como Deus vai te abençoar. Eu vi nos bastidores, tem uma filmagem que você, antes da luta do sábado, você tava orando ou cantando, uma coisa assim. Tava louvando. Você tava o quê? Tava louvando? Tava louvando, cantando os hinos. O que você tava cantando? Eu tava cantando que a tempestade é ele, mas a calmaria é ele. Ai, que legal. Que a chuva forte é ele, que me faz também as pernas. Entendeu? Que a felicidade é ele, a porta aberta é ele, mas a fechada também é ele. Que legal. Entendeu? E tipo, eu quero subir ao monte em que muitos desistiram, e eu vou ficar lá até te encontrar. Entendeu? E vou ficar na casa e me fazer morada. Que legal, Marco. Entendeu? Que legal. Sua mãe te acompanha na igreja? Sim. Sua mãe e seu pai? Sim, levei os dois. Minha mãe já tinha me levado. O pai dele, gente, é desse tamanho aqui. Meu Deus. Eu vou lutar às vezes com... Tem uma época que eu fui lutar com o pai dele. Eu gosto do peso, cara. O pai dele só botava aquele peso, aquela... O cururu, conhecido como cururu. Meu pai. Colocava aquele peito na minha cara, assim. A gente ficava sem ar, sem respirar e tal. Era muito engraçado. Eu gosto demais daquele camarada. Tive a oportunidade de estar com ele ontem. Eu gosto da família, na verdade, né? Sua irmã é que eu não vejo mais. Não sei. Minha irmã, ela tá na fase da adolescência. Sabe como é que é. Eu já fiz a fase da adolescência. Ela vai treinar, fica em casa jogando, vai treinar, dorme, fica em casa, joga, joga. Mas treina ainda. Treina ainda. Treina, meu pai. Não deixa eu parar de treinar, não. Deixa, não? Meu pai fez a mesma coisa que fez comigo com a Vitória. Não deixa. Você vai parar de treinar só se você quiser com 18 anos. E se parar de 18 anos. Se passar de 18, você tiver a casa ainda, você ainda vai treinar. Ainda vai treinar. Vai treinar. É o nosso trabalho. Tá certo. É um trabalho. É um trabalho. Exatamente. Isso aí. Agora, você fez quantas lutas hoje nessa característica, nesse molde, nessa modalidade de MMA? Sim. Eu fiz 14 lutas amadoras, 13 e 1. E fiz... 13 e 1 você fala? Ganhou 3... 3 vitórias e 1 derrota. E 1 derrota. Isso. E fiz 5 lutas na MMA. 5 vitórias e 0 derrotas. 0 derrotas. Nas 13 lutas da amadora, você perdeu uma. Perdeu uma. Foi por ponto ou nocaute? Ponto. Foi por ponto. Foi uma luta muito boa. Me fez evoluir muito essa luta. Foi aquela que nós fizemos juntos? Foi. É que eu te ganhei naquela por ponto, né? Tá vendo aí, Osvaldo? Mas é o quê? Eu fico muito feliz. Aí a luta, a decisão por pontos é cabeça de juiz, né? Foi. Eu ganhei pra um juiz e perdi pro outro. Entendi. Eu acho que perdi pra um e perdi pro outro. Isso aí. Entendeu? Aí ficou um juiz, aí outro juiz deu pro outro. Mas isso fez evoluir pra caraca. Talvez se eu não tivesse... Eu vim conversando com um amigo, um grande amigo meu, e ele falou um negócio pra mim que eu gostei. Que foi... Que até eu falo que muitas vezes Deus fala com a gente, com outras pessoas. Tipo, outras pessoas mandam outras pessoas pra falar com a gente. E uma coisa que ele falou foi que Deus te prepara para o seu objetivo. Deus te prova pra você ser aprovado. E se Deus não tivesse me aprovado com essa derrota, eu não teria sido aprovado agora. Entendeu? Isso é só o começo. Entende? Porque eu vi o quanto eu tenho que me dedicar. Que a vida não vire ao meu redor. Que eu não sou o rei de tudo. Quem é o rei é Deus. Entendeu? Amém. É isso. Então, eu tenho que dar a honra e a glória a quem merece a honra e a glória. Que o único merecedor é Deus. E que desça o meu nome e que suba o dele. Amém. E aí acabou. Hoje pela manhã eu fiz um pensamento dizendo o seguinte. Às vezes a gente sai de casa preocupado que as outras pessoas pensam da gente. Ou que vão pensar da gente. Aí a gente fica mania e isso vira uma patologia social de que as pessoas ficam dando satisfação na sua vida. Sim. Pra todo mundo que encontra. Você sai de casa da satisfação, você fala com o outro da satisfação. Então, se você acha que a pessoa lá tá magoada com você e se dá satisfação, deixa eu te dizer uma coisa. Pros amigos, verdadeiros amigos, você não precisa dar satisfação nenhuma. Pros adversários, vão falar mal de você, você estando bem ou mal. Vão falar mal de você do mesmo jeito. Isso aí. E pros idiotas, eles não vão saber mesmo. Então, melhor você não falar nada. Vai viver sua vida, vai ser feliz e vai em busca do seu propósito. Acho que isso é importante. Isso aí, cara. Isso aí. Colocando Deus, claro, acima de tudo. Seus princípios, valores, morais, éticos, etc. Isso aí. Peruano. Gente, tô conversando com o Marco Peruano. Ganhou agora, conquistou aqui, olha esse cinturão lindo e maravilhoso, o The Conqueror Fight. Ele conquistou. Parabéns ao Peruano. Peruano, você pensa em ir pro UFC, galgar novos voos? Sim. O meu propósito é chegar lá. Entendeu? E não é pra fama, não é pra dinheiro, nem nada. Isso que vem e acabou. É como tem uma passagem na Bíblia que fala, leve as suas sandálias e vão ao mundo e pregam o meu nome. Tem uma Bíblia que se tiver uma foto eu vou mostrar que eu entro com ela. E lá a capa tá escrito, vão ao mundo e pregam o meu evangelho. E eu sempre leio antes de lutar, vou ao mundo e pregam o meu evangelho pra lembrar como o meu propósito nessa terra. E eu quero ir pra UFC não é pra, ai que eu vou ser famoso, que não sei o que. Não, eu quero ir pra lá pra poder espalhar a palavra de Deus pra esse mundo inteiro. Ali eu sei, ali eu sei onde tem uns mais telespectadores que são lá, são lá. Eu preciso dar um jeito pra ser o máximo famoso, me dedicar o máximo e pedir a Deus pra me dar discernimento pra eu chegar lá e conseguir cativar cada um. Eu tenho que cativar todos, todos os seres humanos, daqueles telespectadores. Entendeu? Para cativar, para conseguir espalhar a palavra de Deus para todos. Esse é o meu propósito na terra. É quase que um papel missionário. Isso. Eu vim pra essa terra... Um evangelista. Isso. Eu vim pra essa terra não foi pra ser um humano qualquer que vai ficar sentado. Entendeu? Como falam, eu vim pra espalhar a palavra de Deus pra todos. Entendeu? Essa é a minha meta. E esse é o meu jeito de espalhar a palavra de Deus. Eu subo em cima daquele octógono e faço o evangelho. Eu não subo pra sair em guerras com minhas mãos. Eu não uso minhas mãos e nem minhas pernas pra guerrear. Eu uso meus joelhos no chão pra guerrear. A minha guerra é vencida em oração. Nunca é vencida em luta. Entendeu? Sempre foi vencido de joelho no chão. Você já luta há bastante tempo. Tenho um conhecimento. Você é faixa roxa? Sou faixa roxa. Em jiu-jitsu? Isso é. Em luta livre é em quê? Faixa roxa também. Faixa roxa também. Isso é. Você já tá nesse meio há bastante tempo na sua vida. Começou que idade? Dois anos? Oito? Oito anos de idade. Oito anos já, acho. Nem verde as contas. Dá aquele frio. Quando você vai lutar com o camarada, dá aquele frio ainda na barriga e você diz assim, caramba, eu vou tomar pancada na cara. Nossa! Não sei o que que vem por aí. A pedreira que vem por aí. Ó Deus, me proteja. E proteja o meu adversário. Te peço isso. E a pancadaria rola solta. E a pancadaria rola solta. E é isso, entendeu? É o jeito que Deus fez fazer o evangelho dele. Eu vi. Ô Deus do céu. Rapaz, eu vi esse camarada. Ô Oswaldo, é brincadeira. Eu vi esse camarada na última luta dele de sábado agora. E ele... Foi o quê? Foi um direto? Foi. Foi um direto, né? Deu um direto, o cara caiu e você tá assim, martelando, não é isso que fala? Martelando? Foi. Tava pregando a palavra. Tipo assim, da glória a Deus. Não sei. Tô brincando, tô brincando. Mas ele tá martelando então. Mas você ora pelos seus adversários. Ora. Você falou. Ora sim, ora. Se você for ver, ele não saiu com lesão. Ele não saiu de maca. Nem nada. E nem com corte. Entendeu? A mão entrou, mas... É isso. Aconteceu. Entendeu? Tipo assim, a gente tá lá. É o nosso trabalho. Terminou. Rapaz. Vocês poderiam comer uma pizza numa boa. Tranquilo. Isso aí. Entendeu? A gente conversou no dia anterior. A gente ficou conversando... Eu conversei com o mestre dele. Um grande rapaz. Entendeu? Que abriu minha mente e a mente do meu mestre. Ficou o mestre que eu conversando com ele. Entendeu? Um bom rapaz. Um ótimo rapaz. Entendeu? Um cara incrível. Com um coração imenso. Entendeu? E é o cara que era professor do meu adversário. E meu adversário também com um coração imenso. Foi o parceiro dele também. Entendeu? Que lutou com o meu parceiro. Que é o Daniel Massena. Que lutou com o Gustavo Ribeiro. Que fez uma guerra. Entendeu? Cara... É tipo... Coração imenso. Entendeu? Respeito. Respeito. Mas entrou num octódromo. O bicho pega. Bicho pega. Terminou. Isso. Cada um segue sua vida. Cada um segue sua vida. Entendeu? Se ele quiser... Isso é um pensamento profissional. Sim, sim, sim. É o meu trabalho. E o trabalho dele. Então eu me dedico muito pro trabalho. Porque é aí onde eu consigo poder falar. Entendeu? Como os pastores falam nas suas igrejas, é ali onde eu consigo ter meu lugar de voz. Entendeu? E eu preciso me dedicar muito pra ter esse lugar de voz. Entendeu? Eu preciso ter muito. Ali tem muita gente. Tem um bocado de gente. Tem um bocado de lugar. Na igreja você vai ver gente que quer se reconciliar. Mas nas lutas você vai ver gente que estão desviadas. Que não sabe quem é Deus. E que eu possa pelo menos mostrar um pouco do amor e misericórdia deles. Pra eles entrarem em águas profundas como eu entrei. Entendeu? Então por isso que eu estou ali. Eu não estou ali por mim. Eu estou ali pela palavra de Deus. Eu tenho que espalhar ela. Tem muita gente perdida nesse mundo. E eu preciso encontrar essas ovelhas. Entendeu? Você treina todos os dias? De sete da manhã às dez da noite assim? Eu treino todos os dias. Tem dias que eu treino às oito horas até às dez. E tem dia que eu treino... Até às dez não. Até às nove. E tem dia que eu treino das meio-dia, onze horas, até às onze da noite, dez da noite. Eu estou na academia ali tendo que resolver as coisas. Entendeu? E ali. Ali eu vivo minha vida de segunda a sábado. Eu só vejo minha mãe no domingo. Você está namorando atualmente? Estou. Estou namorando. Acha tempo pra isso, Fernando? Ah, rapaz. Acho mais ou menos. Ela estava na foto, eu acho. Estava. Estava na foto e entrou na foto também. A Laís. Que legal. Na última vez eu falei dela também. Mandar um abraço pra Laís, né? A Laís. Um abraço pra Laís. Muita paciência com você menina. Na moral. Valeu, hein? Vai aguentar. Jesus amado. Minha mãe também. Ô, Jesus. E é isso. Eu não tenho tempo pra minha mãe. Não tenho tempo pro pai. Não tenho tempo nem pra minha namorada. Aí você sair, por exemplo. Tirar domingo pra você. Vai no domingo descansar. Glória a Deus. Quando tem domingo assim. Não tem época de preparação. Não tem luta. Aí eu levo minha mãe pra sair. A gente vai comer. Levo Laís também. Levo meu pai, minha irmã. Vai todo mundo ficar junto pra conversar, cara. E isso é muito bom. Muito gostoso. Quando chega no domingo também pra ir pra igreja. vai todo mundo. É família, né? Muito família. E você tá atualmente estudando? Atualmente não. Só treino. Só treino? Só treino. Parou de estudar? Parei de estudar. Parou em que sério? Eu parei no segundo ano. Mas eu não parei de estudar. Segundo ano do ensino médio. Isso. Eu parei só no ensino médio. Mas eu não parei de estudar. Vai terminar. Tô fazendo meus cursos de inglês. Tô fazendo minhas coisas pra me profissionalizar. Porque, como eu falo, cara, é incrível. Deus é muito bom. Deus dá o dom de línguas. Mas é pra você... Não é pra você falar em línguas. É pra você pegar pros próximos que não conhecem a sua língua. Então, eu tô estudando aí inglês pra poder pegar e não se muda fora, rapaz. Exatamente. Glória a Deus. Até que você vai fazer uma luta internacional, você precisa manjar no inglês, né? Preciso. Preciso pelo menos saber ali o que eu tenho que falar na frente. Entendeu? Eu tenho que lutar, dar meu máximo nas lutas, mas eu preciso estudar também. Um bom homem precisa ser inteligente. Entendeu? E Deus dá inteligência e discernimento. Você já quebrou o nariz lutando? Muito. Porque o anis é todo... É que é raso e fundo. De tanto soco, cara. Foi. Levei uma cotovelada, cara. Só que eu não vi. Só que quando eu vi, já tava no outro dia. Tinha passado no outro dia. E minha mãe, seu nariz tá fundo? Eu, tá? Tá. Legal. Vou fazer o que, mãe? Fiquei assim e ficou até hoje. Tá até hoje, assim. Tá até hoje, assim. Ele é quebrado? Cara, eu acho que sim. Eu acho que quebrou aqui no fundo e subiu aqui em cima. Ou afundou, amolou, não sei, cara. Não, não, não parece. Olhando assim não parece. É, só olhando assim que parece. É, olhando assim dá pra ver que ele tá quebrado. É, cara. O jornalista tá quebrado. É. Você me conheceu o nariz afiradinho. É, afiradinho. Não tá mais. Ele tá quebrado. Tá quebrado, cara. Você quer que eu dê um jeito nele aqui agora? Não. Para com isso, cara. Tá vendo aí, gente. O que eu tenho que pensar? A gente arruma agora e dá um jeitinho. Faz todo o céu, cara. Olha, Marco Peruano, esse lutador de MMA. Se Deus quiser, em breve no UFC. Novo dia. Ganhou agora mais um evento maravilhoso. Dessa vez eu não canso de mostrar esse cinturão maravilhoso. É nosso. The Conqueror. Fight. Top aqui, ó. Bacana. Parabéns ao Marco Peruano. Agora é correr atrás dos sonhos e tocar o barco, né? É o propósito, né? É o que eu falei pra Deus. Pastor, eu falei pra ele. Eu orei muito. Orei muito. Falar assim, Deus... É tipo a mãe do Samuel. Quando ela foi e pegou os filhos e falou, vou te dar, pai. É igual com a mesma coisa do cinturão. Eu falei, pai, eis aqui. Não é meu. Quando eu ganhar aquele cinturão, eu vou te entregar. É seu. Entendeu? A galera pega e fala, ah, que não sei o quê. Você ganhou. Deus é fiel. E só ele merece a honra e a glória dessa vitória. Entendeu? Por isso que quando eu cheguei e fui falar, que eu tive a oportunidade de pegar no microfone, eu falei, Jesus, que meu nome diminui e cresça o seu. E eu só falei dele. Eu não falei mais de mim. Porque era pra crescer o nome dele. Entendeu? E eu só tenho a agradecer a Deus, cara. Porque isso não é meu. É dele. Entendeu? Você tem alguma alimentação especial? Você tem uma nutricionista? Uma nutricionista? Nossa, imenso, cara. Top. Você não pode mais comer qualquer coisa, né? Não. Só agora que eu falei pra ele na entrevista, eu cheguei pra ele e falei, oh, por favor, deixa eu comer. Eu quero comer. Eu tô morrendo de fome. Então, eu falei pra ele, mas é o Daniel Xuxa, cara. Ah, é o Xuxa? É o Xuxa. Mas, por exemplo, você pode comer qualquer coisa assim, final de semana, se você quiser? Eu tenho que falar com ele. É tudo regrado. É regrado? Ele é. Mas eles não falam muito comigo. Eles falam bastante com o meu pai. Eu só treino. Eu só foco no meu treino. Entendeu? Eu só foco no meu treino, estudo, treino, estudo. Ah, ele fala com o seu pai pra definir o que você vai almoçar. Com a minha mãe pra definir o que eu vou comer, o que eu vou tomar, a conta de água, tudo. E tudo certinho. Entendeu? Por exemplo, se eu quiser te dar uma barra de chocolate, agora não vai poder. Oh, Xuxa, eu posso comer? Ah, você liga pra ele. Aham, ele vai ter que falar com a minha mãe. Mas, tipo assim, ele não é um cara que, tipo, me deixa com fome. Minha dieta é totalmente tranquila e bem manipulada por ele. Cara... Você janta? Eu janto tranquilo, velho. Eu como muito, velho. Eu como muito, velho. Tipo assim, quando eu tenho que cortar um pouco ainda, corto e tal. Mas, tipo, quando eu tá em semana de preparação que eu não tá, corto e peso. Eu como demais. Eu tenho que, tipo... É... Às vezes, tipo... Caraca, é muita comida. Eu tenho que comer. Entendeu? E tem que fazer a refeição. Macarrão, carboidrato pra dentro. Carboidrato pro treino. E ele é muito... Ele é um... Eu falo que ele é um mágico na nutrição. Entendeu? Ele é um mágico. Ele é um mágico. Eu preciso mostrar uma foto. No começo, né? A gente tava junto. E agora... Tipo... Agora porque a gente tá ainda com voltar mais sem de luta. Entendeu? Mas se você for ver a minha última luta com o Xuxa... E essa luta agora, como tava o nosso corpo... Eu tava muito mais forte que com o Xuxa. Entendeu? Tipo... Com a Xuxa eu recuperei cinco quilos. Com o Boacal eu recuperei nove. Oito quilos. Eu fui lutar com o Boacal comer nove. Entendeu? Com o Xuxa eu fui lutar comer meia. Entendeu? Mas tudo bem regrado. Eu agradeço muito a Deus ter ele na minha vida, cara. Você tem... Hã? Porque ele... Tira o tempo dele. Ele é muito, muito, muito atarefado. Cheio de trabalho pra fazer e ele tira o tempo dele pra me ajudar. Entendeu? Ele se dedica pra mim. Ele estuda pra mim também. E como é que eu não vou agradecer uma pessoa dessa? Que se dedica pra eu chegar no propósito de Deus. É Deus colocando as pessoas na minha vida. Entendeu? Então tipo assim, eu agradeço muito a ele. Agradeço muito o Xuxa por estar cuidando de mim. Estar cuidando da minha editação. Eu agradeço muito ao Blyan. Você conhece o Blyan? Blyan. Treinador Blyan. Ele se dedica, cara. Ele sabe o que é você estudar. Estudar. Estudar mesmo. Você estuda. Pega lá. Não vou estudar. Personal. Físico. Pra ajudar o peruano. Pra ajudar a galera que vai competir. Ele estuda. Além de você, ainda teve alguém de Angra que participou desse evento de MMA esse final de semana? Teve. Teve o Rayan. Aqui da cidade. Rayan Wilber. Teve o Bernardo. Bernardo Vilela. De Oliveira. Que lutou também. Os dois nocautes, viu? Glória a Deus, cara. Deus é muito bom. Foi três nocautes. Dois no primeiro round. O Bernardo no segundo. E de Angra também teve o Rayan Ramos. Que é um time. Entendeu? Que lutou com a poeira também. Que era a cidade. Foi os quatro da cidade. Entendeu? O Wagner que não conseguiu lutar. Que não casou luta. Mas também, pô. Wagner me ajudou no treino inteiro. O Wagner, ele trabalha. Cara. O Wagner me fez ir lá no fundo do oceano e voltar. De tanta pressão. Entendeu? Ele, tipo. O Wagner já tem uns... Eu não sei qual a idade do Wagner. Mas, tipo assim. Ele tem muito mais força que eu. É da categoria de 70kg. Muito mais velho. Mais maduro. O corpo. Estatura física muito mais densa que a minha. Mesmo assim. Não. Não aliviou. Deu o máximo dele pra mim. E eu agradeço muito a ele. Foi o cara que, tipo assim. Cara. Ele ia lutar. E me ajudando junto. E a gente se ajudava. Eu sou do 61, cara. Entendeu? E ele me usando pra ajudar ele. Entendeu? Eu dando o meu máximo no campe dele. Ele dando o máximo no meu campe. Ele não faltou um treino pra mim. Marco Peruano. Esse menino lutador que tá fazendo história aqui na nossa região. Em Angra dos Reis não é diferente. Ele é do segmento do MMA, mas vem do Jiu Jitsu. E tá nessa luta... Nessa modalidade mista de lutas. Tá colocando tudo que sabe, né? Num octódromo. Dando aí o seu máximo pra poder ser um dos grandes campeões representando o Brasil lá fora, no exterior. A gente torce muito por ele. Ganhou o último evento com esse cinturão aqui. Eu vou caminhar pro final aqui. Do The Conqueror Fight. Muito bacana. Parabéns ao Marco Peruano. Sucesso sempre. Marco, quero fazer aqui um pingue-pong. Claro. Você me responde aqui nesse pingue-pong pra gente fazer um resumão aqui dessa entrevista. Claro. Fui com vontade. Vamos lá. Deus. Deus deu tudo, minha vida. Família. O que Deus me deu, o mais importante. MMA, UFC, luta, octódromos? É o lugar pra pegar minhas ovelhas. Como é que você vê o seu adversário? Como um lobo, leão ou urso que vem pegar minhas ovelhas. Seu maior sonho? Pegar os três cinturões para conseguir falar com o mundo inteiro e poder falar do meu Deus. Quem é Marco Peruano? Enviado por Deus para guiar as ovelhas da terra. Uau. Uma frase que o defina. Nunca fui eu e sempre foi Deus. Ok. Marco, obrigado por você estar aqui com a gente. Sucesso, irmão. Parabéns. Bate aí. Sucesso. Muito obrigado. É... Obrigado por você ter vindo. Eu só tenho a agradecer a você por ter me chamado. Agradecer também, primeiramente, a Deus. E agradecer a cada um que Deus colocou na minha vida, como eu sempre falei. Eu repito muito umas frases. Me desculpa. Às vezes eu não sou muito criativo nas frases que eu faço. Repito muito. Mas agradecer a todos que me ajudaram na minha preparação para essa luta. Pastor, é muito bom, tipo, ter essa família que eu tenho. Essas pessoas que me amam, entendeu? Que eu amo cada um de vocês. O meu amor por vocês é recíproco. Entendeu? É recíproco demais. Porque vocês... Oram pelo mesmo propósito. Entendeu? Vocês não vêem tipo... Ai, eu vou botar o olho do goido ali. Não. Vocês vão lá e me ajudam. E isso é muito bom para mim, entendeu? Porque eu prefiro ter você como uma pessoa incrível na minha vida do que te odiar. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. E agradecer aí o Mestre Kelvin. Agradecer ao Xuxa. Agradecer ao Brian. Agradecer ao Nelsinho. Agradecer a minha família. Agradecer aos meninos. Agradecer a todo mundo. Agradecer ao André que me ajudou. Agradecer ao Guido. Doutor Guido. Adriano. Doutor Adriano. Doutor Júnior. Que conseguiram fazer os meus exames pela lutação. Se eu não fosse por eles. Rapaz do céu. Eu nem teria lutado. Eu não sei se você sabe. Vou até interromper o peruano aqui. Não sei se o Osvaldo sabe dessa história. Mas eu já fiz sparring com o peruano. Foi mesmo. Caraca, você se lembra disso? Eu lembro. Quem apoia não esquece, amigo. Quem apoia não esquece. Eu fiz sparring com ele. Você acredita nisso? Eu fiz sparring com o camarada. Ele devia ter o quê? 16? Eu tinha 15 anos, cara. Menos? 15 anos. Jota, põe aí. Vai fazer sparring com o peruano e tal. Eu falei. Eu? Fazer sparring com o peruano? Cadê um soco em ninguém na minha vida? Pegou a luvinha para bater. E foi muito legal. Peguei a luvinha lá. Foi incrível. Onde eu descobri que eu sou ambidestro. Foi. Eu consigo com as duas mãos sem problema. Eu entendi. Eu vi na hora. Eu falei. Rapaz, porque você estava mudando de base direto. É. Mudava de base. Tu lembra disso? Eu mudava de base e tal. O peruano olhando assim. Como assim? Meu Deus do céu. Muito incrível, meu caro. Peruano é um amigão. Gosta demais, peruano. É um irmão, velho. Peruano, sucesso para você de coração, tá? Estou agradecido. Deus assim, você usou o nome de Deus desde o início da entrevista. Sim, sim, sim. Eu que lembro que é o nosso criador. Tá? Quando você abre mão da sua fama, das conquistas em nome do outro, de ajudar o próximo, mesmo seja levando a palavra de Deus, seja levando amor, levando humildade, paz, alegria no coração das pessoas, é muito mais que um entretenimento. É, muito mais. Então, sucesso. Eu torço muito por você. Glória a Deus. Muito obrigado. Bom, Marcos Peruano, lutador de MMA, só para explicar aqui, ele me chamou de pastor porque o meu apelido é lá no Tatano. Eles colocaram porque no término do treino, quem fazia a oração era eu. Então eu fazia as orações. Sim. Ouviu, Oswaldo? Essa agora você não ouve, né? No final do treino, quem fazia a oração era eu que fazia a oração. Essa parte você não ouve, não. Oswaldo, só assim. Eu só vejo. Eu só vejo. E aí? Mas a oração da Assembleia de Deus, Oswaldo. Assembleia de Deus. Não tá tão de jiu-jitsu. É isso aí, ó. Vai lembrar. O Jaldo Rio ali. Gente, é brincadeira. Eu tô fazendo apologia à igreja nenhuma aqui. A minha ideia é falar que a importância da gente falar de amor, do respeito, falar dos princípios e valores morais e éticos tão apregoados na Bíblia. E mais além do que isso, claro, pra quem deseja sentir no coração, né? Estar com Cristo, né? Fazer parte da família cristã é sempre louvável. Estar com Deus é sempre muito bom. Bom, fico por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar numa próxima edição, o programa Papo Aberto. Se Deus nos permitir, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Até lá. Participe com a gente. Dê sua opinião. Se inscreva lá no canal do YouTube. Faça sua inscrição. Deixe seu like. Participe. Diz se gostou ou não gostou. Dê sugestões. Ou você que me acompanha no 514, no 21.5. Meu muito obrigado. Meu nome é Jonathan Stockler. Eu deixo aqui meu contato pra você que queira dar sugestões de pauta pelo 24DDD ou 998-248013, 998-248013 e o 24DDD aí no início, tá bom? Bom, dito isso, um grande abraço pra você. Um beijo no coração e até a próxima edição. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.